Você sabe qual a diferença entre um Shih Tzu e um Lhasa? Olha, são bem parecidos, não é? Olá, eu sou o Richard Rasmussen e hoje a gente vai tentar te mostrar a diferença entre o Shih Tzu e o Lhasa. Ambos possuem a mesma origem, que é lá da China, são animais de companhia, eles são lá da região do Tibete. Visualmente, eles são praticamente idênticos, porém a principal diferença está escondida embaixo dos pelos. O Shih Tzu possui o focinho mais curto e um crânio mais compacto, que lembra muito um bug, enquanto o Lhasa possui um crânio mais longo e uniforme. A pelagem também é um pouco diferente, pois os Lhasa possuem uma pelagem mais resistente em relação ao frio, com pelos e subpelos mais densos que o Shih Tzu. Em termos de comportamento, ambos são ciumentos, possessivos e fundamentalmente cães de companhia. De qualquer forma, esse é um conteúdo oferecimento de monelo. Se é Lhasa ou Shih Tzu, o importante é estar bem alimentado como o Nelo.